O Laboratório Aberto é um espaço que tem como objetivo promover a criatividade e a inovação. O projeto é pioneiro no Estado e conta com o auxílio dos professores do Senai para os atendimentos à comunidade que queiram utilizar o local. E visa a integração da escola com a comunidade. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer empresa que deseje pesquisar, desenvolver uma nova tecnologia pode se utilizar dos equipamentos que nós estamos colocando aqui à disposição sobre a orientação dos nossos professores e a participação dos nossos alunos. O laboratório é uma ferramenta para estimular o espírito empreendedor. O espaço conta com impressora 3D, laboratórios de química e física. Por aqui os participantes poderão criar protótipos e discutir ideias inovadoras que podem ser inseridas no mercado. Por exemplo, nós temos aqui na Unissu a incubadora, em que poderá, os próprios incubados, mediante as regras criadas pelo laboratório, poderão estar utilizando esse espaço e estar prototipando, criando, fabricando seus produtos a nível de protótipo, para daí então enviá-los para o mercado, testá-los comercialmente. Essa é uma das aplicações que o laboratório pode estar proporcionando para toda a comunidade da região. O Senai atende cerca de 700 alunos na região. O laboratório da Unidade de Tubarão já está aberto para a comunidade na Avenida Marcolino Martins Cabral, número 184, bairro Centro de Tubarão. É começar a criar o espírito inovador, o espírito empreendedor. Hoje nós precisamos, no Brasil, tanto trabalhadores da própria indústria, quanto empreendedores individuais que vão criar suas indústrias, a terem essa motivação, a terem esse primeiro passo. E, de novo, mais um dos propósitos que o laboratório se propõe é isso, é começar a criar esse espírito empreendedor no nosso jovem, criar esse espírito empreendedor no nosso trabalhador da indústria.